Alimento Diário, Série E, Nossa Missão, A Edificação do Corpo de Cristo Título do Volume 5, A Verdade Absoluta Autor, Pedro Dong Título da Semana 1, A Unidade do Espírito no Vínculo da Paz Domingo, ler com oração Deuteronômio 8, 7 O Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra Terra de ribeiros e águas, de fontes, de mananciais profundos Que saem dos vales e das montanhas O Deus triuno em nós A obra redentora de Cristo mostra que Ele morreu na cruz por nós Afim de ressuscitar e estar para sempre conosco Fisicamente Jesus esteve com os discípulos por um curto período Pois não seria possível em carne estar para sempre conosco Ele precisava morrer e ressuscitar para voltar Como o Espírito da Verdade que o mundo não pode receber Porque não o vê nem o conhece Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós João 14, 17 Como os discípulos conheceriam o Espírito da Verdade Se nunca tivessem ouvido falar dele Isso prova que o Espírito da Verdade é o próprio Jesus Pois os discípulos conheciam Jesus Conforme vimos no final do versículo 17 Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós Então o Espírito entrou em nós Como também o próprio Cristo Isso revela que Cristo está em nós Pelo Espírito E age por meio da igreja Que é seu corpo No cristianismo alguns acreditam no conceito de triteísmo Ou seja, na existência de três deuses Nós cremos em um Deus único Que habita em nós Vós porém não estáis na carne Mas no Espírito Se de fato o Espírito de Deus habita em vós E se alguém não tem o Espírito de Cristo Esse tal não é dele Se porém Cristo está em vós O corpo na verdade está morto por causa do pecado Mas o Espírito é vida por causa da justiça Se habita em vós o Espírito daquele Que ressuscitou a Jesus dentre os mortos Esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos Vive e ficará também o vosso corpo mortal Por meio do seu Espírito que em vós habita Romanos 8 do versículo 9 ao 11 Aqui vemos que o Espírito de Deus E o Espírito de Cristo Habitam em nós Além disso Cristo está em nós Então quem habita em nós O Deus triuno O Espírito de Deus está em nós O Espírito de Cristo está em nós Cristo está em nós E o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo está em nós Então podemos orar ao Pai Ao Filho e ao Espírito Aleluia A base de nossa fé é que temos um Deus único Ouve ó Israel o Senhor nosso Deus É o único Senhor Deuteronômio 6,4 Não podemos ter dúvidas quanto a isso Se você crê em três deuses Sua fé não está correta Respondeu Jesus O principal é Ouve ó Israel o Senhor Nosso Deus é o único Senhor Marcos 12,29 E ainda Como podeis crer Vós os que aceitais glórias uns dos outros E contudo não procurais a glória que vem do Deus único João 5,44 Nosso Deus é único E a vida eterna é esta Que te conheçam a ti O único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste 17,3 do Evangelho de João Precisamos ter clareza disso para ter uma base firme Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo Pelos séculos dos séculos Amém Romanos 16,27 E mais Ao rei eterno Imortal Invisível Deus único Honra e glória pelos séculos dos séculos Amém 1 Timóteo 1,17 Deus é único Mas é triuno para realizar seu plano A obra de redenção foi realizada pelo Filho Para dar vida ao homem E pelo Espírito ele habita em quem nele crê Enchendo a igreja com as riquezas insondáveis de Cristo Até a plenitude Para entender melhor o Deus triuno Consideremos a descrição da boa terra de Canaã Em Deuteronômio Capítulo 8, versículo 7 Que diz assim Porque o Senhor, teu Deus, te faz entrar numa boa terra Terra de ribeiros de águas De fontes De mananciais profundos Que saem dos vales e das montanhas Na terra de Canaã Há abundância de águas O que a torna uma boa terra Essa abundância representa o próprio Deus triuno Nosso Deus habita em luz inacessível Portanto, ninguém jamais viu a Deus Ou tem acesso a Ele Por nós mesmos não temos como nos achegar a Deus Mas sabemos que seu potencial é riquíssimo Em águas e em poder Na figura ao lado Deus é representado pelos mananciais profundos Localizados embaixo da terra Na superfície da terra O ser humano não tem acesso ao imenso potencial hídrico Que está sob seus pés Um dia, porém Cristo, que é o próprio Deus Veio à terra E fez a ligação entre o manancial profundo E a superfície da terra A partir disso As águas do riquíssimo manancial Tornaram-se disponíveis por meio de uma nascente De uma fonte de água Que começou a jorrar há dois mil anos Os doze discípulos e os que o acompanhavam Viram essa água jorrar Deus quer saciar todos os que nele creem No último dia O grande dia da festa Levantou-se Jesus e exclamou Se alguém tem sede Venha a mim e beba Quem crer em mim, como diz a Escritura Do seu interior fluirão rios de água viva Isso ele disse com respeito ao Espírito Que haviam de receber os que nele crescem Pois o Espírito até aquele momento Não fora dado Porque Jesus não havia sido ainda glorificado João 7, do versículo 37 ao 39 Jesus, como a fonte Tornou as águas do manancial Acessíveis a todo aquele que dele beber Jesus é o Filho de Deus Que se tornou homem Cumpriu a vontade do Pai E morreu na cruz Para realizar a obra de redenção Graças a Deus Jesus foi aprovado por Deus Ressuscitou Acendeu aos céus E foi glorificado Depois de ser glorificado Ele veio como Espírito E entrou em seus discípulos Dessa maneira Jesus, como uma fonte a jorrar Tornou disponível o suprimento de água Do manancial profundo Que representa Deus Pai Hoje, cerca de dois mil anos Depois da vinda de Jesus Podemos ter acesso às águas Do riquíssimo manancial Porque ele morreu Ressuscitou Foi glorificado E tornou-se o Espírito Para habitar em nós Os que cremos Afim de que de nosso interior Fluam rios de água viva Dois mil anos se passaram E esse rio Continua fluindo em abundância Ao praticar nas ruas O posso orar por você Levamos os rios de água viva Para as pessoas Por meio da oração Por ser triuno Deus traz as águas Do profundo manancial Até a superfície Que correm como rios de água viva A água do manancial É a mesma água da fonte Que é a água do ribeiro Essa água está disponível Para bebermos De igual modo Em essência Deus é um só Entretanto Ele é triuno Para trazer as águas Do manancial Profundo Até a superfície Por meio da fonte Tornando-as disponíveis Mediante O Espírito O rio de águas vivas Que supre E sacia Todos os que creem em Jesus Que maravilha Pergunta de hoje Como Deus triuno Disponibilizou aos homens As águas do manancial Jesus é o nosso Amado Senhor